Eu acho o trabalho que estão fazendo, assim, sensacional, sensacional. Estão trazendo shows, assim, de muita qualidade, além de as mostras de cinema que tem aqui, a gente vê muito, mostras importantes, do Barbellum. Eu acho que essa mistura está vindo na cara do cinema, do Cine de São Luís, do Cine de Tiago. E o bom é que, na época em que a gente está explorando bastante isso, que esse cruzamento entre as artes tem um espaço que todas elas perpassam aqui. Pode acontecer uma performance com projeção, pode ter um show com projeção. E o que mais não seja...